A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, hoje eu quero estar trazendo como sugestão esse clássico aqui de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, da editora Thomas Nelson Brasil. Capa dura, olha só, lombada, contra capa, olha os detalhes desse livro. Que livro bonito. Vou mostrar aqui para vocês por dentro. A letra é confortável. Sumário. Aqui o prefácio. Em um dos períodos mais sombrios da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis foi convidado pela BBC a fazer uma série de palestras pelo rádio com o intuito de explicar a fé cristã de forma simples e clara. Mais tarde, ajustado pelo próprio Lewis, esse material daria origem a Cristianismo Puro e Simples, um grande clássico da literatura. Na obra mais popular e acessível de seu legado, Lewis apresenta os principais elementos da cosmovisão cristã, gradativamente conduzindo o leitor a temas mais profundos e complexos, provocando reflexão e debate. Nesta edição especial e com tradução de uma das maiores especialistas em Lewis do Brasil, você vai encontrar as palavras que encorajaram e fortaleceram milhares de ouvintes em tempos de guerra e ainda reverberam mais de 70 anos depois. Depois... 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 Obrigado.